Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Planeta Mistério! Os pássaros são criaturas bonitas, podemos até chamá-los de majestosos, mas um aspecto pouco discutido dos pássaros é o quão variados eles podem ser. Alguns são tão surpreendentemente únicos que realmente não há outros como eles. Estas são as aves mais originais do mundo! 20º Lugar O Rei da Saxônia Vamos começar com o pássaro que tem rei em seu nome. O Rei da Saxônia é uma ave do paraíso e é um gênero monotípico com apenas um membro, o que é meio solitário, mas o que é ainda mais solitário é que a ave só é encontrada na floresta mantanhosa da Nova Guiné, nativas de Papua Nova Guiné e Nova Guiné Ocidental. Refere-se ao pássaro como Cazaba, que é uma interpretação humana do grito alto e estrondoso do macho. O Rei da Saxônia adulto, ave do paraíso, tem cerca de 22 centímetros de comprimento, com uma íris marrom escura, bico preto, pernas cinzentas acastanhadas e um bico verde água. Eles também têm duas sobrancelhas azuis esmaltadas de 50 centímetros de comprimento que podem ser erguidas ao capricho do pássaro e usadas para atrair as damas, é claro. A fêmea sem adornos tem algumas faixas e é marrom acinzentada. Castanha, frutas, bagas e atrópodes constituem a maior parte de sua dieta. 19º lugar O pássaro guarda-chuva de cauda longa O nome deste pássaro é realmente a cereja do topo de tudo. Como você provavelmente poderia adivinhar, o nome vem de fato de que eles se parecem com guarda-chuvas. Também conhecido como pássaro touro, o pássaro guarda-chuva de cauda longa é uma espécie de que, como nossos amigos pavões, usam as penas para encontrar a companheira. Os machos usam pernas para exibir suas magníficas penas de crista que cobrem suas cabeças até o bico, como um tapete penteado pelo mais extravagante dos cabeleireiros como parte de seu elaborado ato de acasalamento. Durante esta exibição de habilidade, um pêndulo enorme e estranho paira sobre seu peito como uma gravata, expandindo-a para exibir suas penas curtas e brilhantes todas de pé. Os pássaros guarda-chuva de cauda longa gritam melodias como se estivessem soprando uma buzina super alta, o que é um grito de amor muito sério e genuíno. Ele pode ser encontrado na região do Choco, na Colômbia Ocidental e Equador, nos flancos andinos. É uma espécie vital para a floresta porque ajuda a distribuir as sementes, consumindo frutas e depois regurgitando. Também consomem insetos e pequenos animais como lagartos. Décimo oitavo lugar Araponga do Nicarágua Essas pequenas coisas de vermes no Araponga do Nicarágua parecem estranhas, mas é apenas o macho que tem essas três coisas pretas, cinzas, alongadas e finas. A fêmea não tem essas coisas e tem uma aparência diferente do macho, mas ambos os sexos têm um enorme bico preto e um corpo robusto. A fêmea tem uma cabeça verde-oliva com finas linhas amarelas, um pequeno anel de olho amarelo e uma parte inferior amarela brilhante, juntamente com listras verde-oliva escuras. A fêmea é, portanto, bem camuflada sob a vegetação luxuriante do dócil. O macho, em a outra mão, tem um pescoço e peito branco deslumbrante, bem como um tom castanho avermelhado, consistente em todo o corpo. Então ele não é tão bom em camuflagem, mas é incrível para atrair companheiros. Esta ave pode ser encontrada entre o leste de Honduras e o oeste do Panamá, nos níveis intermediários e superiores da Floresta das Planícies, até elevações de 900 a 3 mil metros ou acima. Fora da época de acasalamento, é frequentemente encontrado em altitudes mais baixas nas florestas, onde esta ave fica e tem um barulho desagradavelmente estranho, que muitas vezes é ouvido. Esta é realmente a chamada de acasalamento do pássaro, porque o pássaro canta entre os ramos mais adultos do dócil e pode ser ouvido até meio quilômetro. 17º lugar Noitibó de Asas Padrão O Noitibó de Asas Padrão geralmente tem entre 20 a 23 centímetros de altura e tem uma música que é uma espécie de trinado animador. A floração é uma grande parte cinza multissobreado. Com tons de marrom e o Noitibó de Asas Padrão, não tem manchas brancas nas asas ou cauda como outros Noitibó. A larga faixa branca em todo o pássaro preto distingue o macho da fêmea. Durante a época de acasalamento, os machos desenvolvem uma nona pena principal em cada lado da asa, que se desenvolverá para aproximadamente 38 centímetros de comprimento, que equivale a ser significativamente maior que o comprimento do corpo. Após a época de acasalamento, frequentemente se perde esta longa pena decorativa da asa, que cai ou se quebra e não há mais diferenças em plumagem entre machos e fêmeas depois disso. Esta ave vive em áreas da savana seca do Senegal à Etiópia e seu alcance se estende da Gâmia e da Libéria Ocidental até o centro do norte de Camarões até a República Democrática do Congo, embora geralmente sejam encontrados ao longo da costa da Libéria ao oeste dos Camarões, bem como o sudeste de Unganda durante as estações secas. Décimo sexto lugar O Quetzal Famoso por sua cauda super longa e maravilhosas penas tropicais, o próximo pássaro em nossa lista definitivamente se encaixa como um dos mais bonitos. O Quetzal também é conhecido por sua plumagem vibrante e a longa pena da cauda da ave, que supera facilmente o comprimento do corpo da ave, é o seu atributo físico mais distinto, muito parecido com o astrápia, que falaremos no decorrer desta lista. O Quetzal é principalmente de cor verde com peito vermelho e só pode ser encontrado em regiões do México e América Central. Mesmo assim, apenas nas terras altas, distantes e locais de florestas nubladas, como as terras altas da Guatemala. O Quetzal, que é membro da família Trogonidae, é uma ave nacional da Guatemala e é o principal símbolo. Agora pode ser visto na bandeira do país junto com seu brasão. Além de fornecer seu nome à moeda nacional do país, entre outros lugares, e não só simboliza a independência do antigo mundo maia, mas também são considerados um dos guias espirituais maias conhecidos como Nales. Uma vez que os Quetzals costumam aninhar a mais de 60 metros acima do solo e que são principalmente de cor verde, não são muitas vezes os pássaros mais óbvios para detectarem uma floresta. Eles também estão listados como quase ameaçados na lista vermelha da IUSN, devido à perda de seu habitat natural. Décimo quinto lugar, o Pito Rui Encapuzado. Agora acho que todos nós já ouvimos falar de cobras venenosas, aranhas e até pererecas, mas você já ouviu falar de um pássaro venenoso? Bem, então deixe-me apresentá-lo, Pito Rui Encapuzado, uma das únicas aves tóxicas vivas do mundo. É a primeira ave venenosa do mundo a ter sido formalmente relatada em uma revista científica ou livro. Aproximadamente do tamanho de uma pomba com penas pretas na cabeça e uma barriga laranja ou vermelha, tem cerca de 22 centímetros de comprimento, em média. Eles são chamados de passeriformes, também conhecidos como pássaros canouros, e são parte da família dos corvídeos, junto com corvos. Apresentam garras afiadas nas extremidades de suas pernas pretas, como também um poderoso bico preto. As cores e odores do Pito Rui Encapuzado são assumidos como aposemáticos, o que significa que eles se destinam a impedir os predadores de atacar. Esta ave é encontrada nas florestas tropicais e selvas tropicais da Nova Guiné, e uma ilha situada ao norte da Austrália. Elas são aves onívoras, o que significa que consomem uma grande variedade de plantas e animais, como bagas e insetos. Coratzina, um novo besouro da Guiné, também é um componente de sua dieta e acredita ser-se a fonte das qualidades mortais do pássaro. Então, se por algum acaso você ver este pássaro na selva, fuja o mais rápido que puder. Mistérios do nosso planeta Agora é hora do nosso tema Mistérios do nosso planeta. O periquito espanador de penas é bastante peculiar, raro, e uma mutação de penas que pode acontecer em periquitos normais. A mutação faz com que as penas fiquem encarocoladas, quase dando aos pássaros um visual glam rock. Como você pode ver, faz o periquito parecer um espanador, portanto daí o nome é dado à mutação. Agora não há como negar que faz com que os pássaros pareçam extraordinariamente únicos e meio fodões. Mas por mais lindo que esses periquitos possam ser com suas vibrações de rockstar, não vem sem uma série de desvantagens. A mesma mutação genética que dá aos periquitos esses cachos deslumbrantes também está reduzindo drasticamente sua vida útil. Eles podem ser bonitos, mas estão destinados a morrer jovens. Décimo quarto lugar A cegonha marabu Estas são algumas das cegonhas mais loucas, se eu posso dizer. As cegonhas de marabu têm os ossos dos dedos dos pés ocos, além dos ossos ocos das pernas, e isso é importante para a adaptação de voar em um pássaro tão grande. A cegonha marabu africana tem uma envergadura de 2,66 metros e uma altura de 1,5 metros. Os machos são distinguíveis por seus enormes sacos aéreos e são um pouco maiores e mais altos que as fêmeas. Uma longa bolsa é carmezim pendurada no pescoço da cegonha e durante os rituais de cordas esta bolsa é utilizada para impressionar as damas. Durante a época de reprodução, o saco rosa inflado de 45 centímetros se destaca ainda mais, funcionando como uma espécie de ressonador, conectando-se diretamente à narina esquerda e permitindo que a ave gere um som de coaxar gutural. A cegonha marabu é normalmente quieta, no entanto, se ela se sentir ameaçada, vai fazer um som de estalo de bico que é realmente muito aterrorizante. Mas o que ela come? Bem, a mesma coisa que os abutres, na verdade. Bem, a mesma coisa que os abutres de todo mundo. Embora possa não parecer tão bom para os humanos, o comportamento do marabu é muito importante para a ecologia em que vivem. Catando cadáveres e lixo em decomposição, a cegonha ajuda na preservação de infecções e transmissão de doenças. São necrófagos, que devoram qualquer coisa, desde cupins a flamingos, junto com pequenos pássaros e animais, bem como lixo humano e elefantes mortos. 13º lugar O Cacapu Um outro pássaro bastante incomum é o Cacapu, que é um grande papagaio noturno que não voa. Ele tem um rosto bonito de coruja pertencente ao ecossistema Caatinga, na Nova Zelândia. O Cacapu adulto é um verde profundo com amarelo e preto, enquanto o bebê é mais amarelado. Tudo isso para dizer que esses papagaios são realmente muito adoráveis. As chamadas profundas e estridentes do macho convocam as companheiras para se acasalarem. De fato, tanto macho quanto fêmeas emitem um grito agudo e estridente, e há muitos outros pássaros que podem ser confundidos com o Cacapu. Mas seus hábitos noturnos realmente os diferenciam de qualquer possível confusão. Uma vez que existem apenas alguns criadouros gerenciados na área, as chances de um Cacapu ser identificado erroneamente são extremamente baixas. O Cacapu também é considerado uma espécie criticamente ameaçada, e atualmente o foco de alguns projetos de conversão bastante grandes. Antes da chegada dos humanos, as florestas da Nova Zelândia eram o lar de uma abundância de espécies de aves. No entanto, devido à caça excessiva e outros predadores, o número de espécies de aves diminuiu para cerca de apenas 50 em meados da década de 90. Então, por que não vamos todos participar e não caçar o Cacapu? Décimo segundo lugar, o papagaio do mar. Os papagaios do mar, em geral, são pássaros muito estranhos e únicos. Basta olhar para o nome. São aves bem pequenas, as merinhas negras de constituição atarracada e cabeça grande. Os adultos são, em sua maioria, negros, com exceção de um rosto branco e uma longa pluma dourada que se enrola na parte de trás da cabeça. O bico, por sua vez, é grande e laranja, avermelhado. O papagaio do mar é encontrado principalmente no norte do Pacífico, habitando ilhas de mar aberto e falésias ao longo da costa. Quando se reproduz, tem uma cabeça maior do que outras espécies de papagaio do mar e é facilmente distinguida por sua forte máscara branca e plumas de cabeça dourada, que são particularmente visíveis durante a época de acasalamento. É possível que o papagaio do mar apanhe e mantenha um grande número de peixinhos em seu bico, muitas vezes 5 a 20 peixes de cada vez, a fim de trazê-los para os bebês no ninho. Os adultos consomem sua própria comida, enquanto ainda submersos na água e os primeiros papagaios do mar foram descobertos no Alasca e tinha pelo menos 6 anos de idade, o que tornou o papagaio do mar vivo o mais velho de todos os tempos. 11º lugar Astrapia cauda de fita Um nome tão apropriado para um pássaro que tem uma cauda tão fabulosa que realmente parece como uma pequena fita, não é? A astrapia cauda de fita é encontrada nas florestas do Planalto Central, em Papua Nova Guiné, que também serve como local de reprodução. Esta ave do paraíso colorida tem uma longa e fina cauda em forma de fita, que é muito maior do que seu corpo, com uma altura total do pássaro de 32 centímetros de comprimento, incluindo a cauda. Os machos adultos têm uma pulmagem verde-oliva iridescente e bronze. Suas caudas longas, quando estão apenas pendurados em um galho, às vezes pode se animar e aparecer atrás de sua cabeça. Embora os homens entre as idades de 15 e 20 tenham falta de penas brancas da cauda, a fêmea tem um corpo e cabeça castanhos, com penas iridescentes, e por causa de sua aparência, podem às vezes ser confundidas com o roxinol. E também assim, como o roxinol, o pássaro masculino de astrapia é polígamo. O nome astrapia foi escolhido para homenagear o grande naturalista e explorador da Nova Guiné, Fred Schallmeier, que acredita-se que descobriu o pássaro em 1938 e deu-lhe o nome científico para o pavão de cauda de fita. A distrofia da cauda de fita está listada como vulnerável por causa de sua perda de habitat e caça excessiva, porque você sabe, todo mundo quer essas lindas penas, e desde então o pássaro é oficialmente categorizado como extinto na natureza. Décimo lugar, Urutal O pássaro Urutal é sem dúvida um dos pássaros mais estranhos e únicos do reino animal, isto se você conseguir identificá-los. Suas penas no físico geral são incrivelmente bem adequadas para se camuflar na natureza. Os Urutal vêm em uma variedade de formas e tamanhos e são os mestres do disfarce, pois só são ativos à noite e dormem durante o dia. Sua plumagem, como a da maioria das outras aves noturnas, funciona como camuflagem, fazendo-os parecer um pedaço de árvore ou até mesmo um toco quebrado. O pássaro Urutal comum assobia uma triste sessão de notas que descem em altura enquanto o grande Urutal faz um som gutural profundo e gritos altos. Muitos visitantes ficaram assustados com esses sons estranhos, que até inspiram alguns folclores loucos sobre fantasmas. O choro comum do Urutal é dito ser o lamento melancólico de um espírito apaixonado pelo espírito da lua. Eles têm bocas enormes, além de terem bicos curtos e durante a noite suas grandes mandíbulos os ajudam a capturar mariposas, besouros e outros insetos. Urutal põe um único ovo, mas em vez de criarem em um ninho, colocam na fenda de uma árvore ou num caule quebrado. Você poderia imaginar ser tão legal que os cientistas colocariam a palavra magnífica diretamente no nome de sua espécie? Para isso acontecer, o quão legal essas aves realmente teriam que ser, hein? Bem, magníficas! O rabi forcado magnífico são aves marinhas bastante grandes, com asas longas e angulares de aparência distinta, e também com uma cauda profundamente fezes remantida fechada em uma posição pontiaguda. O bico é longo e forte, com uma ponta visivelmente curvada no final de cada lado, e o rabi forcado magnífico é principalmente preto, com algumas manchas brancas na cabeça, peito e barriga. As fêmeas distinguem-se pelo peito branco e cabeça preta, e quando jovem começam com cabeça e barrigas brancas, e à medida que envelhecem, suas cabeças ficam mais escuras. As aves mais jovens também têm uma leve faixa bronzeada na asa superior, da mesma forma que o adulto. Quando os machos são capazes de reproduzir, tornam-se totalmente pretos, com exceção de uma bolsa que nem sempre é visível. Isso depende do ângulo que você olha para o pássaro. Apesar de serem um pássaro oceânico, eles realmente não mergulham para a pesca. Em vez disso, tiram os peixes da superfície da água ou perseguem outros pássaros, fazendo com que abandonem sua recente refeição, tudo para escapar dele. Oitavo lugar – Tucano de peito amarelo Agora este é para os famosos da lista. O Tucano de peito amarelo. Mas por quê? Bem, basta olhar para este bico. É gigante! Os Tucanos de peito amarelo são de fato conhecidos por seus bicos enormes, que lhes dão uma aparência um pouco desajeitada à primeira vista. O bico é quase o dobro do tamanho do resto do corpo, com o corpo tendo um peito amarelo brilhante e bocheças vermelhas. O bico pode parecer volumoso graças ao fato de ser feito de proteína, mas na verdade é leve por causa dos ossos ocos do pássaro. Um problema maior para o Tucano, porém, são suas asas. Embora os ossos sejam ocos, o pássaro ainda tem dificuldade em se sustentar, de vez em quando por causa do tamanho das asas. Florestas tropicais e subtropicais do sul do México até a Venezuela e a Colômbia fornecem o habitar para essas aves. E o Tucano também é crepuscular, o que significa que está ativo durante o amanhecer e o anoitecer. Então, o que eu estou realmente tentando dizer é que este é definitivamente um pássaro de festa, sempre pronto para aquelas festas de dança de tucanos malucos. Jacu, cigano. Agora tudo que eu posso dizer é uau! Este próximo pássaro parece algo de um tempo perdido ou uma era pré-histórica. Você sabe, algo que teria vagado com dinossauros e homens nas cavernas. O Jacu, cigano, é um pássaro de tamanho bastante pequeno e possui uma aparência turquesa e cabelo laranja. E esses amigos coloridos são um pássaro neotropical, vivendo na bacia amazônica ao longo de rios e lagos lentos. Por que o Jacu e cigano têm uma aparência tão distinta? Fazem chamadas tão altas e muitas vezes vivem em grupos sociais. Não é tão surpreendente que eles sejam frequentemente encontrados em seu habitat e tendem a se tornar um alvo muito fácil para predadores. E aqui está um fato bem louco sobre o Jacu cigano. Eles compartilham uma semelhança muito estranha com as vacas. Os Jacu ciganos digerem seus alimentos usando fermentação bacteriana, assim como vacas, cabras e ovelhas. Ele é a única ave do mundo que tem compartimentos estomacais situados profundamente na barriga e não no resto do trato digestivo. Uma das desvantagens desta bactéria é que podem cheirar horrível, desta forma fazendo com que o Jacu cigano às vezes seja chamado de pássaro fedorento por causa das bactérias fétidas que eles emitem. Sexto lugar, o galo silvestre. O pássaro chamado o galo silvestre é astutamente capaz de transportar água de volta ao ninho, carregando-a dentro de suas penas, tudo para que possa hidratar seus pintinhos. Parece ser impossível e por décadas os especialistas acreditaram que era uma farsa que foi criada pela mídia. No entanto, este não é o caso. O macho voa até 20 quilômetros para um pequeno bebedouro no frio da manhã do deserto, entra na água até a barriga e depois a recolhe pelo processo de balançar. O pássaro se enche, deslocando seu corpo de um lado para o outro e agitando vigorosamente as penas da barriga na água e este processo pode levar até 15 minutos. Um galo silvestre é capaz de absorver e transportar 25 mililitros de fluidos e isso é por causa de seu cabelo enrolado nas penas de sua barriga, que é um pouco mais de duas colheres de sopa. Uma vez que o galo silvestre macho retorna pelo deserto com suas penas vificantes, os filhotes se reúnem em torno dele e usam o bico como pequenos rodos para ordenhar a água das penas da barriga de seu pai, que eles provavelmente realmente precisam, considerando que vivem no deserto do Saara. A natureza realmente parece encontrar uma maneira de sobreviver. Incrível! Agora vamos falar de um dos pássaros mais distintos e lindamente originais da lista. O galo das rochas e sim, esse é realmente o seu nome. Não só seu nome é totalmente original, mas todo o seu físico é incrível também. Além de ser uma das aves mais conhecidas do mundo, este condor andino é uma ave substancialmente maior e mais robusta do que qualquer tordo. Os machos emitem gritos semelhantes de porcos e dançam para as fêmeas ao amanhecer em torno de um local de exibição diferente nas florestas nubladas em altitudes médias, onde eles são mais comumente vistos. Ocasionalmente encontrados em outras partes da floresta, particularmente em torno de árvores frutíferas. Os machos podem ser vermelho brilhante ou laranja, na cor com asas pretas e grandes pratas terciais prateados, junto com pernas laranjas e uma coroa arredondada. As fêmeas, por outro lado, podem ser carmesim ou laranja brilhante. Os ninhos são construídos ao longo de pedregulhos ou paredes de penhascos. E de todos os pássaros, há apenas uma outra espécie que é comparável ao galo da rocha, embora não haja sobreposição em suas áreas. Tudo isso para dizer que este condor andino é verdadeiramente único de seu tipo. Quarto lugar O fazão dourado O fazão dourado é um pequeno pássaro de caça que é nativo das florestas do oeste da China. Embora populações naturalizadas possam ser encontradas em todo o globo, também é conhecido como fazão chinês e fazão arco-íris, pesando cerca de 635 gramas com uma envergadura de aproximadamente 70 centímetros. O macho tem entre 88 a 100 centímetros e sua cauda corresponde por mais da metade de todo o seu comprimento, com uma coroa e garupa douradas, bem como outras tonalidades fortes que incluem o vermelho, azul, roxo, amarelo e preto. É um pássaro bastante marcante e vibrante. A fêmea é menor, medindo cerca de 60 a 80 centímetros, e com penas pretas e marrons menos ornamentadas. Uma cauda mais curta e bicos amarelados são vistos nos fazões dourados machos e fêmeas. Assim como as galinhas, o fazão tem a capacidade de voar distâncias curtas, mas passam a maior parte do tempo no chão, correndo onde quer que precisem chegar enquanto comem sementes, grãos, folhas, bagas e insetos. Humanos são seu principal predador. No entanto, eles também são presas de raposas e gatos selvagens, e se receberem a chance, ratos e outros pássaros também se banqueteiam com ovos de fazão dourados. Terceiro lugar Boca de sapo do Sri Lanka O boca de sapo do Sri Lanka reside em áreas ocidentais no sul da Índia e do Sri Lanka, e é uma pequena ave noturna com cerca de 22 centímetros de comprimento. Os pássaros são sexualmente dimórficos, o que significa que cada sexo tem suas próprias cores de penas, sendo os machos castanho acinzentados claros e as fêmeas castanhas. Os machos também têm a copa salpicada e estreitas, os olhos são cercados por cerdas curtas e duras, enquanto o bico é largo e engachado no meio. Os olhos estão voltados para frente e o nariz é em forma de fenda. As espécies de boca de sapo vivem em bosques tropicais profundos. Bosques perenes e arbustos de bambu dormem em árvores e podem realmente ser encontrados em plantações de tempos em tempos. Insetos, besouros e mariposas compõem o que esses pássaros noturnos comem, enquanto musgo, penas, líquenes e cascas são usados para construir o ninho. Um único ovo é depositado e ambos os pais o incubam, um de cada vez. Finalmente, há alguma comparentabilidade com o mundo animal. Segundo lugar, o Kalau de Capacete O Kalau é um pássaro enorme que pertence à família de Kalaus, que chama a Península Malaya de Sumatra e Bornel de sua casa. É um pássaro sedentário, ao contrário de muitos Kalaus comedores de frutas. Os machos realmente lutam por território, batendo uns nos outros com seus bicos. Então, quer dizer que eles são preguiçosos e violentos? Está começando a parecer que esses pássaros são realmente simpáticos. Suas pernas são enegrecidas e a cauda é branca com uma faixa preta em direção à ponta. O Kalau de Capacete tem plumagem em grande parte enegrecida. Como pode notar pelo nome, apresenta uma cabeça tão grande que parece um capacete. A cauda em si pode ser bastante longa e suas duas penas centrais delas são substancialmente mais longas que o resto, atingindo até um metro de comprimento, o que dá ao pássaro um comprimento máximo de 160 centímetros, o que o torna o mais longo entre todos os Kalaus. As fêmeas têm uma mancha azul na garganta, enquanto os machos têm uma mancha vermelha. Uma grande exibição de crescimento na mandíbula superior do bico se estende da base do bico até a ponta, onde então de repente para e o bico é amarelo. As glândulas vermelhas cobrem os lados do bico na parte superior, bem como na base do bico. Primeiro lugar! Sterna Inca O Sterna Inca, conhecida como a ave de bigode, pode ser encontrada em toda a costa oeste da África do Sul, do Equador ao Peru, somente nas regiões das correntes de Humboldt. Esta ave se reproduz em praias arenosas e em falésias íngremes, bem como ilhas costeiras de Guano e ilhas próximas às costas rochosas. O Sterna Inca é uma espécie de urna sociável que vive e se reproduz em vastas colônias de vários milhares, frequentemente perto de colônias de gaivotas. Ao comer incas, muitas vezes se misturam com baleias e leões marinhos roubando comida dessas criaturas marinhas. Eles comem mergulhando de uma grande altura após um curto voo acima de sua comida ou por mergulho na superfície que envolve nadar ou sentar na água e pegar a comida da superfície. Eles não nadam muito bem, já que seus pés palmados não são tão grandes, então eles ficam parados em seu habitar. Agora me conta aí, conhecia alguma dessas aves únicas? Qual achou a mais interessante? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E se você gosta de conteúdos como esse, assista aos vídeos que selecionamos para descobrir mais e mais curiosidades do nosso planeta mistério. Não se esqueça também de curtir este vídeo, de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima!